Oi gente, sejam todos muito bem-vindos ao canal favorito do teu pai, eu tô no canal 90 Eu não sei o tamanho dos teus sonhos Eu não sei aonde você quer chegar, mas eu sei aonde eu quero chegar E por isso, claro, não perco a fé, não perco o foco, sei exatamente o que eu quero E claramente vou buscando dia após dia Pouco, nada é meu Muito grande é seu Foda-se, filha da puta Na semana passada eu fiz um vídeo contando a história de pessoas que foram escorraçadas, limadas pelos dados na TV Mas que não desistiram e deram a volta por cima E hoje vamos conhecer mais histórias como elas Que eu tenho certeza que eu vou te emocionar Fala noventistas, aqui é o Noj Eu sou o The2000 Se você quer noventista e não perde um vídeo novo aqui do canal, já capricha no like aqui embaixo Mas se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo, fique à vontade E se curtiu o conteúdo, eu peço que você inscreva Você tem vídeos diários Mas ó, o vídeo de hoje tá muito especial Porque além de ter várias histórias legais, tem uma surpresa Muito emocionante, muito bacana Vocês não perdem por esperar ainda nesse vídeo Então ó, assiste até o final, combinado? Combinado Tendo isso, bora pro vídeo É só arregaçar no like Foi na edição de 2010 que o Giannini se apresentou no Ídolos E ele mal chegou na audição Já cumpris com a galera lá fora com seu carisma Aí que eu falo tem quantos anos? Clássico de Gilberto Gil 20 anos Fortaleza, Ceará Não é? Fortaleza do Ceará Mas o Giannini foi bem criticado, viu? Principalmente pelo Calainho Estudar Você é ultra comunicativo Mano, imagina só Se nesse tempo estudar música é difícil e complicado Imagina naquele tempo onde tinha poucos professores de música Quem poderia ensinar pra eles música? Vocês já são artistas, se calhar, consagrado naquela época Então tem que ser incentivador Tem que ser as pessoas que dizem Olha, bom, a tua voz me precisa melhorar Talvez o próximo ano você venha testar Agora eu odeio esse tipo de cara que são Tem uma presença ótima Lidar com o povo é difícil Mas não canta, né? Precisa aprofundar muito o canto Hoje eu não Apesar disso ele passou pra segunda fase do programa Mas foi eliminado na sua primeira apresentação no teatro Você acha que a falta de instrumento te prejudicou? Muito Porque hoje é... Instrumento é uma parte desse... Ah, o meu acidente é similar ao acordeão, né? Porque eu toco, eu canto com a sanfona A sanfona me auxilia... 50%, 50% hoje Infelizmente... 50, 50 É isso E se fosse talvez com a sanfona ele seria melhor Mas tudo bem Janine saiu de lá arrasado Mas tanta frustração serviu como combustível pra ele Seguiu na carreira da música Compondo, fazendo shows E conquistando plateias cada vez maiores Depois de passar por várias bandas Decidiu seguir carreira solo E hoje lota os shows por onde passa E sabe aquela música que ele compôs E ficou brincando lá na fila do ídolo? Virou sucesso no Brasil e até no exterior Em parceria com Wesley Safadão Sa... Ídolos do forró São na caixa 2010 Só estilo É um instrumentista e compositor Janine Alencar É um dos maiores nozes do forró Só não desista, mano E hoje as pessoas lhe vejam como exemplo Aí, cara Busca outro exemplo Busca a pessoa que lhe dá motivo pra crescer Vai no seu passado Vinda de Uberlândia No seu passado mais próximo Pesquisa, explora Você vai ver que ele não desistiu Seu ave dominado Dizia que eu ia ser Seu Tony, né? Se eu dancei Hoje no universo Nada que brilha Chega mais que seu nome São apenas três pessoas Que não podem ditar nada A Thaís Bar já não passou na competição Eu acho a sua interpretação Bastante introspectiva Eu acho que pra ser um ídolo Tem que atingir a massa E eu não vi nada pra atingir a massa aí Porque, cara Vamos só Nem mesmo se calhar As pessoas que ganharam ídolos Ou algo assim naquela época Se tornaram Sei lá Superstar Famosas Celebridades Porque aqui em Angola Também temos exemplos como esse Pessoas que ganharam concurso E hoje em dia nem músicos são E as pessoas que perderam no concurso Hoje em dia são superestrelas Então A realidade O contexto é quase similar Manu só não desista Pra mim é não Mas a Thaís nem pensou em desistir Seguiu firme na carreira musical E hoje com 15 anos de carreira É compositora Apresentadora DJ Além de cantora profissional Será que esse estilo é Let your music? Música eletrônica A Thaís Que hoje é mais conhecida como Barja Vive lotando shows gigantescos Por onde passa Desde apresentações no Maracanã Até fazendo show no Rock em Rio Saiu um pouquinho do ídolo Mas não dos talent shows Chegamos no programa Qual é o seu talento Do SBT Que nesse dia recebeu Hugo Henrique Que na época tinha Seis aninhos de idade Meu Deus Qual é o seu talento? Meu talento é cantar O que você gostou de cantar? Sertanejo Naquela época A própria vô mente Não Iéhh O Hugo foi lá Com todo o seu carisma E cantou justamente Luan Santana Mas infelizmente o Hugo não foi aprovado e caiu em lágrimas Hugo meu velho, tu tá cantando legal, mas tu ainda não tá por um Por isso eu vou te dar vermelho e tu é homem e não vai chorar Só não chora, não chora, não chora Eu sei, é apenas uma batalha Mas mesmo pequenino, o Hugo superou essa frustração e seguiu em frente Cara, ele já vestia como Luan Santana Estilo de vestimento Luan Santana Os anos passaram e muito provavelmente você já viu esse carinha por aí Agora um rapaz, né, 17 anos, cantando O Hugo Henrique já cantou com Luan Santana, Mayara e Maraíza, Nayara Azevedo, vários outros E até com os saudosos Cristiano Araújo e Marília Mendonça Sempre com a ajuda cheia e shows lotados, o Hugo se tornou um dos maiores homens do sertanejo brasileiro Sendo agenciado hoje pela dupla Jorge Matheus Ele segue a carreira com vários discos, DVDs e videoclipes gravados Provando mais uma vez que desistir não é uma boa ideia Para fechar uma das maiores histórias de superação depois de muitas frustrações Tiaguinho O ano era 2002, quando ele fez parte do Estilo de Câmara Apresentado por Angélica e Tony Garrido E quem assistiu Fama lembra que o Tiaguinho não teve sossego durante todo o programa Ele foi eleito pelos jurados como o pior cantor da semana quatro vezes seguidas Ou seja, ele foi pra ver Calma, era como se fosse um reality show ou algo assim Como se SBT ou algo assim Sendo muitas vezes desencorajado a continuar Tá, olha ele Não deu outra na quarta semana da Berlinda O Tiaguinho foi eliminado do programa Quem continua na academia é... Marcos Vinícius Mas a gente bem sabe o que aconteceu com o Tiaguinho Depois de tantos nãos no programa No ano seguinte ele já entrou no Exalta Samba Onde gravou dez CDs e cinco DVDs Agora não entendi o motivo de tanto amor Não tem nada a ver com o sentimento que cai Fica desfilando comigo pra aparecer Me liguei no jogo e dessa vez não vou perder E a pessoa que ganhou E a pessoa que ganhou 20 discos lançados ao todo Cadê o violão que tava no bar? Me pega logo antes que eu peguei você Tá na hora de fazer acontecer Cadê o violão que tava no bar? Eu acho que é assim Bora bebê Bora bebê Verdade? E cadê a pessoa que ganhou o Khalip Show? Mas agora com o pão prometido Uma surpresa muito legal pra vocês Pra mim também Eu confesso que fiquei muito feliz Com isso que vocês vão ver agora Você lembra do Ítalo Karamuru Que apareceu no primeiro vídeo dessa série? Sim Não gostei nada Pois é, ele assistiu esse vídeo E tem um recado muito especial pra vocês Fala galera do Canal 90 Meu nome é Ítalo Karamuru E eu apareci no primeiro vídeo dessa série Tô até agora sem acreditar direito No que tá acontecendo Que alguém foi buscar um pouco Da tua história E voltado pra 2009 Por muitos anos Ver esses vídeos Foi sempre algo muito pesado E desencorajador E até hoje Mesmo sendo artista Eu costumo me esconder Eu invisto muito pouco Nas minhas redes sociais Eu me cobro mais do que o normal Eu tenho uma certa trava Na hora de gravar Mas isso tá mudando agora Sou fã do Canal 90 E eu simplesmente entrei Em estado de choque Quando eu vi o nome Eu vi a minha história Sendo contada ali Com tanto carinho Responsabilidade Sabe? Uma riqueza De detalhes incrível E no primeiro momento Eu não consegui assistir o vídeo direito Eu chorei muito Eu me emocionei Eu agradeci sozinho De alguém retratar E dizer um pouco da tua história E eu sabia que isso ia ser Uma revolução pra mim E pra minha vida Eu tô recebendo inúmeras mensagens Nas minhas redes sociais Tanto no Forra de Car Quanto na minha pessoal De pessoas que se identificaram Com essa história de superação Que se emocionaram comigo Tô tentando responder todo mundo E quero agradecer O trabalho lindo do Canal 90 E dizer pra vocês Não desistam nunca Nunca deixem ninguém dizer Que vocês não são capazes Trabalhem Melhorem E se mesmo assim Desistirem de um sonho Nunca desistam de sonhar Legal demais Aproveito pra agradecer De coração ao Ítalo Ítalo Você merece todo o sucesso do mundo Vai Fundo meu filho Muito obrigado aí Pelo recado Pelo vídeo Adorei E quem também se viu No primeiro vídeo Foi a Luela Que gentilmente Também fez questão De deixar uma mensagem Aqui no canal Fala noventistas Oi noja Tudo bem Aqui a Luela Primeira palhaça Como assim? Da primeira parte do vídeo Fazendo promessas Meus deuses Enfim Eu não imaginava nunca Que essa minha audição Seria resgatada Pelo Canal 90 E eu tô muito Muito feliz Com todas as mensagens Todo o carinho Todo o suporte Que eu recebi Desde então E eu nem sei O que fazer Com tanto amor Nunca na vida Eu imaginei Que teria tantos brasileiros Me seguindo Ainda mais Depois de uma situação Que foi tão traumática Pra mim Então tá sendo Uma verdadeira montanha russa De sentimentos Eu queria aproveitar Eu queria aproveitar pra chamar vocês Pra conhecerem meu trabalho Como autora Eu lancei meu primeiro álbum Em 2020 Chamado The Arrival Todas as composições próprias Também chamá-los Pra assistir meus videoclipes Aqui no YouTube Inscrevam lá E eu vou lançar ainda Vários singles E um EP Nesse 2022 Além disso Eu também tenho um projeto Muito especial Com meu amigo Ambition Que é um rapper americano Nós já temos um clipe lançado Feito toda a distância Tudo que eu lancei até agora Inclusive meu projeto Com Ambition Que é o The Lover's Code Está disponível Em todas as plataformas digitais E caso você também Queira me seguir E acompanhar as novidades Meu usuário no Instagram E no TikTok É a Luella Ru Aproveito pra deixar Uma última mensagem aqui Que eu acho Que é a mais importante De todas Que é Não deixa eles ganharem Seja teimoso Do your thing Você não deve nada A ninguém A Luella botou Pra quebrar aí Muito obrigado Luella e Ítalo Valeu demais pelo vídeo Vocês são merecedores Do sucesso Que fazem hoje em dia Valeu mesmo De coração E ó vocês noventistas Não deixem de seguir Os dois nas redes sociais Curtir o som deles Ouvir as músicas Eu vou deixar os links Aqui na descrição Pra vocês irem lá E também deixarem Mensagens positivas Combinado? E incentivadores E lembrando Se você ainda não viu O primeiro vídeo dessa série Eu tô deixando aqui Ao lado Claro que eu também Vou deixar na descrição E acho que eu tenho certeza Que você vai curtir bastante Então ó Já clica aqui Você lembra de mais alguém Que foi eliminado Nesses programas E ficou famoso depois? Comenta aqui embaixo Faltou tal pessoa Quem sabe ele entra No próximo vídeo dessa série E depois desse vídeo Pra lá de emocionante Aqui no canal Aproveita pra agradecer Todos os noventistas Pela audiência Por que que eu não falo Do I2M? Isso não é justo Eu vou ficar por aqui Valeu mesmo Nós já aqui E foi Valeu Valeu Eu vou ficar por aqui no canal Eu vou ficar por aqui no canal Eu vou ficar por aqui no canal